Um relacionamento que te afasta da sua família não é um bom sinal. Por quê? Porque a família é uma proteção. O governo, quando ele quer afastar os jovens da família, ele tá querendo te fazer mal. Porque a família é a célula mais forte da sociedade, a célula mater. Quando você empodera a iniciativa privada, a sociedade privada, quando você empodera a família, o indivíduo ali da família, você tá enfraquecendo o Estado, você tá enfraquecendo outras coisas que vêm contra esse núcleo ali que precisa ser fortalecido no ideal de Deus. Então, é tudo que nos afasta da família, tudo que nos afasta dos nossos amigos quando a pessoa quer te isolar, quando quer ficar só com você.